Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como ter um berçário de sucesso, um berçário simples e tendo um resultado maravilhoso fazendo a multiplicação das suas suculentas. Quero primeiramente mostrar para vocês como que está o meu arranjo no tronco, meu arranjo de suculentas. Olha só que coisa mais linda que as suculentas estão ficando, estão crescendo bastante, já estão adquirindo uma coloração bem bonita, bem intensa e eu estou muito feliz com esse resultado. Olha só esse sedum gente, como que está ficando bem bronzeado, olha só que coisa mais linda. Então meus amores, vamos lá para o vídeo que nesse vídeo eu vou ensinar várias dicas para vocês e também irei contar alguns segredinhos sobre o meu berçário de suculenta, então vem comigo. Então meus amores, esses aqui são os meus berçários de suculentas, eles ficam em uma mesa onde pega bastante luminosidade, essa já é a primeira dica. Para você ter sucesso no seu berçário, o seu berçário precisa ficar em um local que pega bastante luminosidade. não é necessariamente luz solar, tá pessoal, apenas a claridade mesmo. Porque se você pegar as mudinhas assim, quando as folhinhas estão emitindo as primeiras raízes e as mudinhas, se você pegar e já colocar no sol, essa folhinha aqui ela vai secar e não vai dar tempo de passar os nutrientes para essas mudinhas. Então o certo é você deixar elas na meia sombra, tá pessoal, deixando elas recebendo apenas uma boa claridade. Então essa é a primeira dica para você ter um berçário de sucesso. Você tem que oferecer para o seu berçário bastante claridade. E a segunda dica é sobre as regas, né, é uma coisa que eu faço aqui no meu cultivo e dá super certo. Muitas pessoas têm dúvida de qual é o momento de fazer a rega das suculentas. A rega do berçário, né, eu rego meu berçário assim que as folhinhas começam a emitir as primeiras raízes. Olha só, igual tá aqui. Então quando começa a emitir as primeiras raízes, eu já venho fazendo a rega. Eu vou mostrar depois para vocês como que eu faço a rega e também uma dica do que eu utilizo para regar. E eu gosto bastante. Então quando começa a emitir as primeiras raízes, eu já venho e começo a fazer as primeiras regas. E isso que eu estou fazendo aqui está dando super certo. As mudinhas vêm bem bonitas, olha só, como vocês podem ver. Elas não estão pegando sol e estão com a coloração bem bonita, gente. Olha só, essa Dionysus, que gracinha que está. Então esse é um processo que eu faço. Eu coloco o berçário, não rego. Aí depois, quando começa a emitir as primeiras raízes, eu já começo a fazer as regas. E assim por diante. Eu rego de duas a três vezes na semana. Eu rego de acordo quando o substrato está totalmente seco. Então toda vez que o substrato está totalmente seco, eu venho e faço a rega. O meu substrato é um substrato bem simples. Eu utilizo também o carvão. Em breve terá vídeo aqui no canal falando sobre o meu substrato. Deixe aí nos comentários se vocês querem saber sobre o meu substrato. É um substrato simples e econômico. E está dando um resultado maravilhoso aqui no meu jardim. Então esse aqui é um berçário que eu fiz primeiro. E depois eu fiz esse daqui. E olha só, gente, como que as mudinhas estão lindas. Olha só como que elas estão maravilhosas. Então para vocês que querem multiplicar as suculentas, o berçário é uma dica maravilhosa. É uma coisa maravilhosa para estar multiplicando as suculentas. Mas para isso você também tem que ter bastante paciência. Porque não é assim. Você colocar a mudinha hoje, amanhã já vai emitir raiz e assim por diante. Já vai vir a mudinha, já vai crescer. Porque não, demora um certo tempo. Você tem que ter paciência, tá pessoal? Principalmente para a mudinha, a mudinha feita através da folha atingir o tamanho de adulta. Ela demora bastante. Tem tudo um processo a se seguir. Então hoje eu estou apenas ensinando a dica do berçário. Para vocês terem um berçário de sucesso. E a terceira dica muito importante é você sempre tirar a folhinha com a gema, tá? Você tem que sempre tirar a folhinha com a gema. Eu vou ver se eu tenho algum exemplo aqui para vocês. Olha só, por exemplo, essa aqui é uma folhinha. Não sei se vai focar, mas olha só. Tá vendo esse negocinho aqui? Essa daqui é a gema. Da onde vai sair as raízes e também a mudinha. Se você, na hora que for tirar a sua mudinha, ela quebrar, nem precisa pôr no berçário. Porque ela não vai enraizar e não vai dar as mudinhas. Então você precisa tirar a folhinha com todo um cuidado. Tem algumas suculentas que é muito fácil de retirar as folhinhas. Porém também tem algumas que é bem difícil de tirar as folhinhas. Então se você tem alguma aí que é mais difícil de tirar, você senta, pega ela e tira com todo um cuidado. Porque se acaso você quebrar a geminha, você vai estar perdendo uma folhinha que poderia te dar uma mudinha ou até mais de uma. Que é um exemplo aqui, essa francisco balde. É uma folhinha que praticamente vai vir duas a três mudinhas. Olha só que coisa mais fofa. Aqui também tem a black prince, que também parece que vai vir mais de uma mudinha. Então essa é a terceira dica que eu quero deixar aqui para vocês. Tirar a folhinha sempre com a gema. E olha só gente, que coisa mais linda que está essa mudinha de orelha de gato. Essa daqui eu fiz uma experiência. É a primeira vez que eu estou colocando ela aqui no berçário. Está dando super certo. Essa folhinha aqui, como vocês podem ver, eu quebrei ela no meio para vir mudinha. Essa daqui, ela emitiu as raizinhas, porém agora está secando, então não vai dar certo. Porém essa outra parte dela aqui emitiu já as raizinhas e está com a mudinha. Com as duas, já está com duas orelhinhas. Gente, olha só que gracinha. Então está dando super certo. E gente, um segredinho que eu quero deixar aqui para vocês, é vocês fazerem o que eu faço aqui. Fazer a reciclagem. A reciclagem é uma coisa muito maravilhosa e que você pode também estar usando aí para fazer os seus berçários. Como vocês podem ver aqui, eu tenho várias vaselinhas de plástico que iriam para o lixo. Porém eu fiz a reciclagem delas aqui, olha, e coloquei as minhas folhinhas para brotarem. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui mesmo é uma vasilhinha de margarina, que eu passei uma pinturinha aqui só para dar um charme, mas nem era necessário. E olha só que coisa mais linda que estão as folhinhas. Essa daqui já era uma vasilha de sorvete, que está com várias folhinhas da Scalanchoe. Olha só que coisa mais linda, elas já estão começando a brotar. E essa daqui, gente, não sei se vocês conhecem, mas no Garden, essas bandejinhas aqui vêm com os potes 11. Os potes 11 vêm em cada buraquinho desse daqui. Então o que eu fiz? Lá onde eu trabalho, sempre quando eles fazem pedido de suculenta, vai vendendo as mudinhas, vai sobrando essas bandejas aqui. Na maioria das vezes eles jogam fora. Então eu peguei essas daqui, também tem algumas que eu coloco os potezinhos, depois vou mostrar para vocês. E peguei essas duas para fazer berçário. Mais para frente, quando eu for fazendo mais berçário, eu vou colocando mais mudinhas. Então olha só, gente, que coisa mais legal que fica. É como se fosse uma sementeira. Então em cada buraquinho eu consigo colocar mais de duas mudinhas. E assim conforme as mudinhas da suculenta vai crescendo, eu vou retirando, vou fazendo novos arranjos e colocando elas em novos vazinhos. Então aqui eu fiz bastante furo. Então uma das dicas também é que o seu recipiente, você vai fazer o seu berçário, precisa ter bastante furinhos. Tem que ter uma ótima camada de drenagem, né? Para que a água possa escorrer. Então toda vez que eu vou fazer um berçário, mesmo que seja pequeno, eu coloco alguma coisa como drenagem. Coloco, ou eu coloco pedrinhas de rio ou coloco pedrinha brita, tá pessoal? É muito importante. Então eu gosto bastante. Então você fura, bem furadinho aí o seu recipiente onde você vai fazer o berçário. Faz uma camadinha de drenagem, nem que seja bem fininha, bem pequenininha. Coloca o substrato e depois é só colocar as mudinhas, as folhinhas que elas vão emitir as raízes, vão emitir as mudinhas e vão ficar assim, ó, lindas e maravilhosas. Mas é claro que tem algumas suculentas que não emitem mudinhas através da folha. Então tem algumas que são bem generosas, porém tem algumas que não emitem mudinhas através da folha. Então aí você vai ter que ver qual é a sua suculenta que emite mudinha por folha e qual não é. Porém quase todas as suculentas emitem mudinhas através da folha. E olha só, gente, que berçário mais lindo que eu fiz aqui, ó, somente da Carnicolor. Como eu já falei aqui nos vídeos, eu sou apaixonada pelas Carnicolor, então eu coloquei essas folhinhas aqui no berçário. Estão crescendo maravilhosas, olha só que fofurinha. Então, gente, olha só que coisa mais linda. E como vocês podem ver, no substrato tem bastante carvão misturado. E essas daqui são mudinhas da Fantome, que já estão num tamanho maravilhoso, né? Daqui uns dias eu já posso retirar elas, colocar em arranjos ou até em vasinhos separados. Esse daqui são mudinhas que eu fui resgatando, não está muito bonito, porque foi mudinhas que eu fui resgatando de uns outros berçários e coloquei todas aqui. Mas logo, logo elas estarão bem bonitas. Olha só, gente, aqui também tem uma mudinha da Kubik Frosch. Olha só que coisa mais linda. E eu fico muito apaixonada pelos meus berçários. Eu gosto bastante de fazer berçário e gosto bastante dos resultados que eles me dão. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Sigam aí todas as dicas para você conseguir ter um berçário de sucesso. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Todas essas dicas que eu falei aqui para vocês, são dicas que eu aplico nos meus berçários e que tem dado certo. E tem dado certo e continua dando certo. E eu gosto bastante. Então, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a vocês a estarem se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com seus amigos. E agora eu vou deixar aí uma imagem, vou deixar a imagem passando aí por todas as mudinhas das suculentas. E agora eu vou deixar aqui. E agora eu vou deixar aqui.